Hoje nós temos uma casa, uma sede administrativa da Casa de Apoio, que já pode abrigar 10 pessoas que vieram a Porto Velho. E eu fico feliz por estar nesse processo, poder ajudar, poder contribuir. Evidentemente que eu não estou fazendo isso sozinho. Eu tenho um apoio majoritário da grande loja maçônica do estado de Rondônia, dos irmãos do GOB que tem nos ajudado, tem nos contribuído, tem dito assim, vai que a gente vai estar contigo. Isso aí está sendo muito gratificante para mim como ex-usuário de uma casa de apoio. Hoje coincidiu esta data de 10 de abril, em que a gente abre esta casa para a comunidade. Está aqui os nossos amigos, está aqui a deputada Silvia Cristina, que também abraça essa causa. Mas o grande foco é a construção da nossa Casa de Apoio Filhos de Irã, lá na BR, em frente ao hospital, que terá 61 apartamentos, que diretamente acolherá 61 pacientes, seu acompanhante. Você sabe que o paciente vem se cuidar e o acompanhante se estressa, precisa de apoio, precisa de uma saída, precisa também de um acompanhamento. A gente acaba ajudando tanto o paciente como o acompanhante. Esse é o grande mote dessa casa de apoio. Então eu fico muito feliz de ter sido convidada, de estar aqui nesse momento e de me colocar à disposição, né? De todos os irmãos da maçonaria, a Glomaron, que hoje faz 38 anos, né? Quase chegando ao quarentão, então tem muita gente aí trabalhando de maneira ordeira. E é só gratidão por esse trabalho que a Glomaron faz, que todos os irmãos da maçonaria têm feito no mundo. Em Rondônia, é um trabalho que a gente aplaude todos os dias, por poder levar esperança e amor às pessoas que mais precisam. Eu acho que nesse mundo que nós estamos, o diferencial é esse.